Fernando Gomes só assumiu a pasta financeira do Futebol Clube do Porto já para lá do meio da época, o que significa que herdou as contas do anterior administrador e só trabalhou no último trimestre praticamente para encerrar o exercício da época passada. O resultado líquido consolidado foi negativo em mais de 40 milhões de euros, o que contrasta com os mais de 20 milhões positivos obtidos no período homólogo. Uma das explicações passa pelo Brasil e pelo Mundial de Futebol. Em que é que o Campeonato do Mundo de Futebol teve sérias repercussões nas contas que hoje vos vamos apresentar? Porque muitos dos passos de jogadores que foram negociados, com reflexo tremendo nas nossas contas, foram-nos depois de 30 de junho. E a partir do momento em que acontece, nem que seja no dia 1 de julho, já fazem parte dos resultados do exercício da época seguinte e não da época anterior. O caso que vocês bem conhecem, dois casos, o Mangalá e o Defur, valores de mais-valias contabilísticas de 25 milhões de euros, não poderão ser registados na época de 2013 e 2014. Vão ser uma mais-valia da época de 2013 e 2015. Ainda, um outro dado a desequilibrar as contas do Futebol do Porto, o facto de ter ficado em terceiro lugar na época passada, logo sem acesso direto à Liga dos Campeões. Isso retirou das contas do ano passado só 10 milhões de euros. Portanto, já estamos a falar de 25, porque os passos foram vendidos depois de 30 de junho, por causa do Campeonato do Mundo, e estamos a falar de mais 10 milhões do acesso às competições da UEFA. O que é que diz a legislação? No ano, o que é que diz a UEFA? No ano em que eu acedo, se ficar em primeiro ou segundo lugar, que dá o acesso direto à Liga dos Campeões, isso permite-me receber imediatamente 10 milhões de euros à cabeça, que são contabilizados no ano em que eu tenho o acesso. Como nós só tivemos acesso depois de disputar com o Lille a qualificação, já é nas contas de 2014 e 2015 que se vão registar estes 10 milhões. Estamos, portanto, a falar já de uma falta, de uma quebra de receita do exercício anterior de 35 milhões de euros, que não é coisa pequena. Fernando Gomes vincou que esta não é a realidade do futebol clube do Porto. No entanto, em ano do fair play financeiro imposto pela UEFA, o clube foi obrigado a agir. Maio resultado nas contas, ação para superar esta dificuldade, aumento de capital, ao mesmo tempo que aumentámos o capital, reforçámos a posição do clube na Sarda, comprando a participação da SOMAG, que nos permitiu imediatamente aumentar, ultrapassar a fasquia dos 50%, a seguir vai ser lançada uma OPA que é obrigatória, exatamente porque ultrapassámos os 50% de capital social. Simultaneamente, para resolver os problemas de fair play financeiro, fizemos uma emissão de ações preferenciais e, no final deste processo, o futebol clube do Porto ficará não com 40% de porcentagem de capital lançado, mas com 72,5%. O que significa que aqui os sócios do futebol clube do Porto passam a controlar completamente a sua sociedade anónima desportiva. Esta foi a forma encontrada para defender a SAD de uma OPA, uma vez que a legislação já permite maiorias superiores a 40%. No entanto, apesar do resultado da exploração ser negativo, há um dado positivo. É que o clube continua dentro dos valores recomendados pela UEFA para o ratio salários versus proveitos operacionais. Excluindo proveitos com passos dos jogadores, o futebol clube do Porto apresentou um valor na ordem dos 67%.